Primeiro, quando um homem é derrotado por outro, passa a ser escravo desse que o derrotou. Então, quando Deus fez Adão, deu autoridade toda máxima sobre Adão. Então, quando o homem peca, Adão peca, Paulo diz que ele é destituído da glória de Deus. Todos que viram de Adão eram destituídos da glória de Deus. Apesar da mensagem ser bem clara, apesar do versículo mostrar a realidade do que é o Evangelho, mas muitos assim não entendem, não entram totalmente na mente desses indivíduos. Por quê? Porque muitas das pessoas pensam, ou seja, vejam esse versículo de uma forma carnal. Para eles é loucura esse versículo. Para muitos, não só os católicos, a maioria também dos que esquentam os bancos daqui também, também pensam isso. Mas se você pensa isso, meu irmão, você está enganado. Foi proibido, extremamente proibido, a nação de Israel se aconchegar, compartoar, fazer imagens para si e julgando que esse é o próprio Deus. Isso foi pecado na nação de Israel. Deus proibido é isso. Deus é um Deus santo, então manda negar tudo o que você traz do mundo e julga compatuar, está grudado com Cristo e ele manda negar. Deus é um Deus que nega ser adorado relativamente. Ele não aceita dar uma só adoração a outro, a imagens, outros fazem coisas esculpidas. Isso é uma maldição que temos vivido. Então se você ver, tomar o conhecimento das escrituras, você verá, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. E quando você não obedece a Deus, você passa a estar grudado com idolatria, heresia na sua vida e te levará um amor. Não tem que haver nenhum tipo de relacionamento, não tem que haver outro, não tem que haver outro, senão ao Deus santo, senão ao único que fez os céus e a terra. Ok? Ele é o único Deus que atende em oração. Você acha que é um Deus feito de tábua, feito por mãos carnais, feito por homens sem afeição. Pode trazer felicidade na sua vida. Você acha que é um Deus fraco, um Deus que fica preso, fica grudado numa parede. Estátua, tem boca mas não fala, tem ouvido mas não cheira, tem mão mas não apalma, tem perna mas não anda. Você acha que esse Deus dará bênção em sua vida? Não é preciso nós vermos Deus para nós crermos. Deus é conhecido por intermédio das suas obras invisíveis, invisíveis que Ele tem feito nas nossas vidas dia após dia. O que é fé? Fé é você crer naquilo que você não viu e você ter algo para crer que ela existe. É isso que é fé. Você está sobre o martelo de Deus. Você está a provocar iras de Deus. Você está a provocar maldição na sua família. É, irmão. Eu não posso estar a te mentir. Não posso estar a mentir. Não posso te falar uma outra coisa. Senão a maldição que você está carregando na sua vida. Ele é santo. Ele não pode ser adorado de uma forma relativa. Ele não pode ser adorado de uma forma relativa.